Grande parte do que consumimos vem do exterior e os preços são determinados de acordo com o sobe e desce do dólar. Para quem gosta e consome os produtos importados, principalmente nas festas de fim de ano, a notícia agora é boa. A alta na moeda americana não deve refletir nos preços aqui no Brasil. Apesar de ser a moeda americana, o dólar interfere e muito na vida do brasileiro. Regulamenta o preço de vários itens comercializados no país. Nessa loja de importados, por exemplo, o valor de itens como vinhos e chocolates aumentou. A gente tem um reflexo negativo quando tem essas alterações de câmbio, mas a gente tenta sempre articular um pouquinho e não absorver isso 100%. Por mais que a gente trabalhe com os produtos derivados ao câmbio internacional, a gente procura sempre ter um bom senso na redistribuição desse aumento. Porque muitas das vezes a gente tem estoques ou diminuição de imagem para que a gente consiga manter os valores e não repasse ao consumidor. No primeiro dia de novembro, o dólar comercial fechou com a maior alta desde 2020, época da pandemia, com R$ 5,86. No ano de 2024, foi um aumento de 21% com relação ao real. Nesta segunda-feira, ele fechou em queda, com R$ 5,77, muito por conta da movimentação nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. As eleições americanas acontecem nesta terça-feira e os resultados devem ser divulgados nos próximos dias. O aumento da popularidade, a melhora nas pesquisas do Donald Trump faz com que a moeda dele se fortaleça por lá e aí, consequentemente, ganhe terreno em cima da nossa. Então, eu acho que é um mix pesado entre o dólar se fortalecendo lá e o nosso dinheiro se enfraquecendo por conta dos riscos e do medo dos investidores de fora virem para cá. As festas de final de ano também estão chegando. Porém, Gabriel explica que os clientes podem ficar tranquilos, pois não vão ser afetados pela alta da moeda. Os produtos consumidos no Natal são muito característicos dessa época. Então, a gente não tem um estoque muito vazio, eles são comprados já com uma certa antecedência, esse planejamento já é feito. Então, a tendência é que nós vejamos nas lojas os produtos que foram comprados já há algum tempo com o dólar um pouco mais barato. Acho que esse problema com o preço, esse encarecimento de tudo que a gente vê aqui no Brasil deve ficar mais para o comecinho do ano que vem. As nossas mercadorias que já estão voltadas ao final do ano, boa parte já estão estocadas, então eu já absorvi com um câmbio um pouquinho menor. A gente sabe que a estabilidade hoje da economia, pensando nas eleições internacionais, a gente realmente está numa corda bamba. Mas eu sou muito otimista e tento sempre pensar num lado positivo, porque a gente não pode desanimar e pensar que a gente não vai conseguir realizar nossos trabalhos até o final do ano. Então, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer nossos trabalhos até o final do ano.